E aí galera, seja bem-vindo ao meu vídeo do canal Fiuza Games. Galera, vamos iniciar Tom Clancy's The Division 2, vamos fazer duas missões secundárias. Lembro que eu postei mais pra trás, semanas atrás, meses atrás, a beta do jogo. E agora eu vou jogar o jogo mesmo, comprei o game. E o que eu posso dizer, em relação a bugs, que eu vi muitas pessoas reclamando lá na época da beta, né? Que tinham muitos bugs que estavam atrapalhando a jogatina do jogo. Eu também presenciei um bug lá, que foi o cara, um inimigo que ficou preso dentro da parede, cara. Eu tava jogando até online com o menino lá, o inimigo ficou preso na parede, não saia de jeito nenhum. Então acabou e que detonou a nossa missão lá, né? Esse foi o único que eu presenciei. E fora isso, vi também alguns bugs de barulho da arma sair, né? Não ter o barulho da arma em alguns momentos. E no mais foram isso, alguns bugs que eu vi. Teve várias pessoas reclamando também lá de outros bugs. E beleza galera, aqui jogando a versão mesmo, quando eu comprei o jogo, eu presenciei também o bug de um barulho da arma também, que saiu de novo. Quando eu atirava, não aparecia o barulho da arma. Isso foi até o momento, eu vi isso. E vi também algumas quedas aí de FPS também. Realmente não sei se isso aí tava acontecendo, se era do jogo, do console, realmente não sei. E aqui galera, tô aqui no meu esconderijo do The Division. Nós estamos aqui, tô escolhendo algumas armas, tô tirando umas coisas aqui do meu inventário, né? Porque tô com o inventário cheio. E as armas que eu sempre uso são as armas emetralhadoras, fuzis, né? Com uma potência boa. E como primeira arma. E geralmente a segunda arma eu coloco uma escopeta com um bom dano. E a terceira arma, geralmente uma pistola aí também com um bom dano. E tá ok, tá escolhido aqui, né? Vamos sair do esconderijo pra fazer essas duas missões secundárias. E o que eu falo pra aquelas pessoas que não conhecem nada do The Division, nunca jogaram, né? Nunca esqueçam de desbloquear os esconderijos. Porque é através dele que você vai fazer aí, né? Você vai desbloquear outras missões, outras atividades. É através dele que você vai poder comprar as armas, organizar a partida, né? Fazer as suas viagens rápidas pelo mapa, né? Então é de suma importância você desbloquear os esconderijos. Tô falando isso aí, né? Claro, pra quem não entende da franquia, nunca jogou, não sabe como funciona. Beleza? Galera, e vocês tão vendo aí o gráfico. Pra mim esse jogo tem uns gráficos melhores aí, desses jogos que foram lançados aí. O gráfico dele tá muito bonito. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas gameplays, né? Que aqui tá em 1080p. Porque eu gravo direto do Xbox One. Apesar que o One X ele grava na resolução maior. Mas não adianta porque eu também não tenho um computador bom pra poder fazer renderização aí de uma qualidade gráfica melhor, né? Então acaba que os vídeos que vocês tão vendo em 1080, dá pra ver que já tá bem legal, bem bonito. Então se você jogar na sua TV aí com o One X ou PS4 Pro, no caso aí, e a TV 4K, obviamente, você vai ver os gráficos aí mais bonitos. Beleza? Então vamos sair, galera. Eu já tô saindo do esconderijo, já tô aqui na rua. Tem uns camaradas ali. Vamos matar todos esses inimigos aqui, né? Pra gente poder chegar no nosso objetivo, que é a missão secundária. É... O dia de vista é isso aí, cara. O momento que você vai andar nas ruas até chegar nas missões, você vai se deparar aí com vários inimigos aí, né? E os seus aliados lutando contra eles. E você vai entrando na luta aí. Uma dica que eu dou, bem assim, uma dica simples, mas assim, se você deparar com esses inimigos, né? E você entrar em confronto e eles tirarem muita vida sua, né? Vamos supor, você tem quatro inimigos e você matou três. Não deixe de matar o outro não, porque o outro, quando você mata, aí vai tá a área limpa e vai encher sua vida de novo, entendeu? Então é uma coisa simples, mas você vai encher sua vida. Esses quadradinhos brancos aí, ó, que tão no canto inferior direito da tela, eles vão encher novamente. Então se você não acabar de eliminar todos, eles não vão encher, entendeu? Então é uma coisinha simples, mas vai fazer bastante falta, né? Você ter a sua vida cheia novamente. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui a eliminação geral ali. Já tem um azarento ali do outro lado, ó lá. Vou pegar a escopetona aqui, ó. Por isso que eu gosto de usar escopeta por conta do santo. Só o cara tá me detonando ali, velho. Olha o que você vê. O cara tá agachado ali em cima, velho. Olha lá, ele fica agachado. Vamos sair daqui, senão eu vou morrer, cara. Sai daqui, senão eu vou morrer. Olha lá, eu tô com uma vida bem baixa. Eu vou tentar evitar usar o meu kit médico pra não gastá-lo, né? Então outra dica, sempre não use seu kit médico à toa, cara. Use ele realmente quando você precisar. Porque kit médico aqui é escasso e vai te fazer muita falta quando você realmente precisar. Nossa, que tiroteio aí esse cara. Você vê que eu não usei meu kit médico ainda. Só que eu vejo que o bicho tá pegando mesmo. Apesar de que eu tô sem vida quase nunca. Olha lá, não usei. Porque eu tenho a minha barra laranja embaixo ainda. Dá pra aguentar a mão ainda. Então vamos ver. Tem mais um. Olha lá, tem um ali em cima. Olha aqui, aquele lazarento ali. Então eu tenho que acabar de eliminar ele. Pra mim até encher minha barra ali. Beleza, vou pegar esse copetone aqui. Vou dar nele aqui, olha. Vambora, vamos eliminar esse cara rápido. Beleza, galera. É isso aí. Você vê que eu usei minha pistola ali, mas tem mais, olha. Não vou usar o kit médico. Vou tentar não usar, né. Tem um cara lá embaixo, olha lá. Tentar pegar ele daqui mesmo. Vamos lá. Podem, meu. Nossa, cara. Tá me detonando aqui. Beleza. Olha lá, agora vocês reparem. Eu não usei kit, minha barra já encheu branca, tá vendo? Se eu tivesse saído e não tivesse acabado de matar todos os inimigos da área, aí eu não ia encher minha barrinha, né. Você viu que eu evitei de usar kit médico. Claro, eu tava quase morrendo ali, mas assim. Se você puder, só use mesmo quando você precisar. A mesma coisa vale para as suas torretas, os seus drones que você usa, né. Vou usar aqui mais pra frente. Os drones que ajudam pra caramba, as torretas aí também. Usa, cara. Só naquele momento que tem a cacetada de inimigo, você vê que você tá passando dificuldade, você usa. Porque é escasso, né, no jogo. É toda hora que você vai ter. Beleza, vamos aí de novo marcar a nossa missão secundária pra gente poder entrar lá. A gente tem que entrar em algum lugar aqui. Eu marquei ali, ó. Aqui eu não subo. Pra ver se tem algo aqui pra gente pegar. Vamos ver se a gente entra aqui, não tem jeito. E, cara, sempre vasculha os locais. Não esqueça de vasculhar os locais também. Olha lá, já chegou na nossa missão, filha. Vamos selecionar a granadinha aqui, galera. Já tentar pegar um bando ali já, ó. Esses caras de... Com quadradinho roxo, né, são os caras aí que tem a vida maior, que custam, demoram mais a morrer, né. Enquanto que os vermelhos são os mais fracos. Outra coisa, cara, sempre procurar dar o tiro aí certeiro na cabeça, né, porque aí é rapidão. Beleza, cara. O que que tá faltando aqui? Tem mais nego aí? Tem um cara lá ainda. Tem um camarada bem escondido ali, velho. Olha o CV. Vai lançar a granada, né. Beleza, cara. Só tem a camoé ali, que tá escondida ali, ó. Sai daqui, cara. Pegar a escopetona e dar nela... Beleza. Por isso que eu gosto de usar a escopeta, né, cara. Curta distância é excelente. Geralmente é duas só, você já mata. Claro, se o inimigo não for tão forte, né. Tem os inimigos blindados, por exemplo. Você vai ter que detonar ele na escopeta, na granada, tudo que você imaginar, né. Geralmente são os chefões aí, né, que tem as fases e os chefes, né. Esses de roxo são, segundo os inimigos... O segundo, né. Vamos dizer que tem os primeiros inimigos mais fortes, que tem geralmente a vida lá amarela em cima, né. E tem o segundo, que é esses roxos aí. E o vermelho é os mais fracos, né. Ó, o cara me detonou aqui com a bomba aqui, velho. O cara tá me detonando com a bomba aqui, ó. Pegou até fogo aqui, ó. O cara tá com a vida aqui, ó. É um jogo assim, galera. Dá pra você jogar de boa, sozinho. Tem missões que são mais difíceis, né. Claro. Mas... Tem missões aí que você vai pegar muito chefes, que os blindados lá. Que você tem que tomar bastante cuidado, cara. Esses caras tão só tacando bomba. E tem um que atrás de mim ainda, ó. Da Ego tá lá atrás, né. Só pega ele, cara. Nossa. Pior que eu já tirou minha vida toda aqui, ó. A gente tem duas vidas, né. Um quadradinho branco. E essa... Esse laranja aí também, né. O laranja é a última, na verdade, né. Beleza. Vou andar aqui. Tem mais um cara aí, ó. Agora ele morre, cara. Agora ele morre, cara. Tem mais um ali, ó. Vou sacar uma granada lá, amigo. Não pegou, não. Pode atirar assim também, pra ter menos dano, né. Ele só levantando a mão também. Recarregando. Ó lá, ele carrega a sua arma aí. Ó lá. Taca uma granada nele, velho. Já tirou metade da vida. Beleza. Ok. Então, essa área aqui está limpa. Tudo beleza. Sempre aí é bom a gente vasculhar, né. Encontrar e se encontra alguma coisa pra pegar. Algumas armas. Entre outros itens aí importantes, você pode usar aí. Deve vir mais um tanto aqui, agora. Vamos dar uma vasculhada aqui, pra ver se acha alguma coisa. Vamos dar uma vasculhada aqui, pra ver se acha alguma coisa. É, aqui não tem nada, não. Vamos voltar, vamos descer lá. A gente voltar ali e pegar aquele negócio ali, ó. Interagir. Esse jogo, cara, na hora que você acha que você está terminando uma fase, você não está nem começando direito. Aí, galera. Ele está aí, fazendo o uso do meu dronezinho. Esse dronezinho ajuda-se bastante. Ele, tanto ele, como a torreta. A torreta é melhor. Porque a torreta, ela fica atirando lá, né. Mas, o dronezinho também é muito bom lá. Ajuda pra caramba. Então, você que quer jogar aí, single player. Use e abuse aí do seu drone, é o melhor. Use só na hora que você precisar mesmo, né. Como eu falei. Na hora que você precisar aí, tiver muitos inimigos aí. Inimigos mais fortes. Então, use seu drone, use sua torreta. Lembrando que pra você desbloquear essas habilidades do drone e da torreta, você tem que ir lá na base de operações, né. Na parte da tecnologia lá. Lá você consegue desbloquear a habilidade lá. Lá na base de operações. Está no mapa. Essa base de operações. Que isso, hein. Cara, ali é mal. O cara está me detonando aqui, bicho. Só tem que pegar um kit médico aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo? Essas horas de apuros aí que você tem que usar o kit médico. Escopeta aqui não dá, né. Nossa. Cara, estão me trucidando aqui, cara. Vem cá, cara. Como é que você está aí, ó? Vem cá. Toma uma escopeta na cara. Toma uma escopeta na cara, meu filho. Cara, não para de aparecer, não. A torreta, cara. Essa aí que é a torreta. Vou jogar a torreta aqui, ó. Para ela me ajudar. Vamos usar a nossa torreta. Olha lá. Está detonando o cara, velho. Olha lá. Você já está disco? Vamos lá. Vamos perder um morrito! Valeu. A segurança de divisão é preciso do que a base de ataques. Minha arma vai acabar logo agora Eu vou mudar de arma aqui Minha arma acabou Fazer a alteração Só mais um aqui Mais dois Falta só mais dois O dano da outra arma é melhor Agora o cara vai me agachar Ele ajudou um retardado me agachar Vou pegar esse cara ali Só falta aquele lazarento Beleza A área está limpa Vamos pegar munições O que tiver para pegar Kit médico Kit médico a gente precisa muito usar Vamos entrar A reserva está perto A galera aí Cansou de ficar na cobertura? Tem aquele cara ali com a vida roxa Que é o mais forte Com a cobertura Conhe para sempre Eu vou dar a volta Tá tensa essa região aqui Não Esse aí é meu Olha a porta Olha a porta Olha a porta Esse aí é meu Olha a porta Olha a porta Rápido Que é o cara Mais forte Essa mulher falando Granada de compulsão Ela lembrou muito Aquela mulher lá Do Guias of York 4 Ela fica falando Um negócio parecido com ela Parece que a voz É da mesma pessoa Obviar até é Não sei Parece com ela Beleza Beleza Já está eliminado E aí Anda logo Alguém morreu Tem um kit médico Vamos usar o kit médico Vamos usar o drone aqui galera Que tem um chefe lá Tá vendo que os chefes mais fortes Tem com a vida amarela Em cima dele Igual eu falei pra vocês Geralmente são os chefes aí Mas na fase Podem ter vários desses caras aí Ó Pode ter vários deles Ó Sai fora Que os caras estão me detonando Infelizmente Sabendo essas horas Não tem como não usar o kit médico Ou você usa ou você morre Esses apertos E aí Contato pessoal Defendendo a área O cara traz mim aqui velho O voo está me detonando Lá em cima Estudo objetivo Avançando Pego uma órfã Atenção O voo está na maizade Com o governador O que é isso? Estou sem munição! Eu te garanto! Você viu que eu fiquei preso ali, tinha um cara atrás e o outro ali em cima. Então é aquilo que eu falo, nesses apertos que você tem que usar, o que você tem aí, que eu sou cheat médico, deixa eu usar. Aqui ó, já estou usando aqui minha torreta para me ajudar a matar o cara lá. Ela ajuda pra caramba, cara. Olha pra você ver, ela vai tirando no cara e tira vida pra caramba. Então são duas habilidades aí, essenciais, essa torreta e esse drone aí. O cara ali em cima. O cara está ali em cima. Sai daqui velho. Cara, vou mudar aqui de arma. Vou ter que mudar. Beleza. E o pior de tudo é que eu estou sem kit médico. Estou quase morrendo. Estou só com a minha vida aí laranja, né? Já perdi os quadradinhos brancos tudo. Mas tomara que mais pra frente a gente pegue os kit médicos aí. Aí, vamos usar o dronezinho. Pra dar uma força aqui pra gente. Falta o cara lá, velho. Mais três ainda. Tá vendo que ele tá com a vida amarela, tá cheio lá. Falta o chefão, velho. Mais forte lá, ó. Tem outro lá em cima também. Jogar a torreta lá. Jogar a torreta lá, galera. Que eu não posso brincar aqui. Porque eu estou sem kit médico. Minha vida tá no fim, olha lá. Então, vamos usar a nossa torreta aí pra ajudar. Chegar mais perto, filhão. Boa, droga! Mais um lá. Beleza, cara Pelo menos a nossa vida encheu Vamos pegar algumas munições Alguns kits médicos Que eu gastei tudo Pelo menos não morremos, né Passamos um perrengue aqui Passei um perrengue aqui, mas foi Deu pra passar aí Usei minhas torretas, meus drones Limpamos a área Vamos aqui ver outras armas Boas Agora que eu peguei munição Vamos selecionar Outra arma aqui Pegar essa aqui mesmo Tá bom Não, não é essa não É outra arma, cara Estou achando que ia confundir Ok, cara Até o momento Ó, tem um áudio aqui Coletado Vou dar uma vasculhada Que tem ali É, não tem nada Vamos analisar ali agora E beleza, galera Essa aí é uma missão Foi concluída Tá aí, missão concluída Bom que você faz Essas missões aí secundárias Você sobe o nível também, né Isso é bastante importante Que você, de acordo com o seu nível De acordo com o nível Dos inimigos Que você tem que enfrentar também, né Porque, afinal de contas Esse jogo é um jogo De RPG É, de ação De tiro em terceira pessoa Com elementos aí De RPG, né Ok, o que nós vamos fazer aqui agora Vamos fazer a próxima missão secundária Vamos ver qual que é essa missão Vamos fazer a viagem rápida Eu sempre faço a viagem Sempre quando eu termino a missão Eu faço a viagem rápida Passo no esconderijo Porque lá eu vou reabastecer, né Vou reabastecer minhas munições Os meus kits médicos Minhas granadas Então, não esqueça, cara Se você faz uma missão aí Volta no esconderijo Faz as suas atualizações Pegue habilidades O que tiver que ser feito, né Pra você fazer as outras missões Lembrando que aqui no esconderijo Eu já consigo, né Reabastecer aí E na colônia, né No caso lá da Casa Branca, né Onde a base de operações Aí você consegue, inclusive Lá que você vai conseguir fazer aí Desbloquear as suas habilidades Fazer algumas melhorias, né Então, é muito importante você fazer isso Vamos ver minhas armas aqui Eu vou colocar mais coisas aqui Vou tirar algumas coisas aqui Vou colocar no estoque Pra esvaziar um pouco Meu inventário aí, né Aí você tem essa opção aí De colocar os seus itens no estoque Vamos ver o que a gente vai colocar aqui Vamos tirar as armas que nós Não vamos usar Beleza, vamos sair daqui Beleza, vamos sair daqui Ó, os caras aí, hein Ó, os caras aí, hein Pega aí lá de perto, meu É, tá no papo Ó, o cara sumiu, velho Tava aqui Camarada desapareceu, velho Beleza, vamos seguir aí pra frente Tem uma fonte de água conectada Com o museu do National Mall Neutralize os inimigos E depois ative as bombas E faça a água correr Então vamos lá, galera Vamos iniciar a segunda missão secundária Vamos desativar as bombas aí agora Usar a nossa granada aqui, ó Já faz a limpa logo É difícil, agora se segurou Não tem medo da posição Perdemos um dos nossos Cheguei no objetivo Dá volta e ataca Eu vou achar você Beleza, aqui fora está ok Vamos abastecer aqui Tem uma sala de manutenção logo a frente A bomba d'água deve ficar ali Vamos dar uma vasculhada aqui A gente já acha alguma coisa Mas parece que tem nada não Dispositivo portátil detectado Ah, galera Vamos usar a nossa torretinha aqui, ó Já vai ajudar pra caramba Tá com lança-granada ali também, ó Já começa o fuzilamento Vou deixar a torretinha aqui, ó Vou deixar a torretinha trabalhando ali Vou deixar a torretinha trabalhando ali A gente já vai eliminar no dobro ali, ó Vou dar a volta Onde ele foi? Sai daqui fora aqui, ó Sai daqui fora, ó Sai daqui fora, ó Olha, o cara ali, olha. Vou pegar esse cara aqui, olha. Olha, só na escopeta, velho. Só na escopetona aqui. Beleza, a área está limpa. Limpamos essa área por enquanto. Vamos saqueando algumas caixas. Ver o que tem por aqui para a gente pegar. E vamos aí, dar segmento. A bomba precisa puxar água do subsolo. Você vai precisar ligar ela antes de poder ativar a fonte. Então vamos lá, tem que mexer aqui, desativar isso aqui. Vamos lá, vamos girar essa parada. Vamos lá, vamos lá. Vai, por que não está dando? Será que tem uma ordem? Acho que tem que ter uma ordem, cara. É. Ah, tá, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Depois que ativar a bomba d'água, vai para o terraço. Agora deu, velho. Agora deu. Beleza. Vamos lá, vamos para o terraço agora, continuar. Ó, ó, o cara veio na dora aqui, velho. Caramba. Por isso que eu gosto de ter escopeta, tá vendo, velho? Estava nem esperando que o cara apareceu do nada aqui, velho. Está doido, hein? Vamos abastecer nossas munições e vamos lá. Vamos abastecer nossas munições e vamos lá. Vamos abastecer nossas munições e vamos lá. Olha a bomba! Não adianta se esconder aí! Tem outra mulher ali atrás. Cara, tem sniper ali em cima. Só com a luzinha brilhando ali. Isso aí é uma sopa. Beleza, vamos aqui trocando entre nossa pistola, nossa escopeta e nossa metralhadora. Sempre trocando aí, né, cara? Vai lá, vai lá pra eu tomar um tiro lá, vai lá. Tomar uma cabeça. Tô vendo só a luzinha brilhando agora. Tomar banho, cara. O cara só na luzinha ali em cima. Olha lá, tem mais, velho. Ele deu o outro. Ligue as válvulas, agente. Faça a água fluir. Beleza. Vamos agora ligar as válvulas. Vou saquear algumas coisas. Vou saquear algumas coisas. Depois eu altero aqui. Mas tá aí, nós pegamos mais uma arma. Muito bom a gente poder achar essas armas aí. Vamos terminar de saquear os itens. E vamos lá. Vamos ligar a válvula aí. Vai ter mais uma, ó. Cara, vamos usar nossa torretinha aqui. Vamos deixar lá agir pra mim ali. Não tira o tempo aí. Perdemos um. Em condição. Lembra do que eles fizeram semana passada? O cara da luzinha lá, lá do lado do lado da... Lavarenha. Tem um kit médico ali. Tem um kit médico. A gente pode ir. Vamos lá! Eu acho que ele me pegou. Toma isso, filho da puta! Vou matar esse lazarento da luzinha lá. Sniperzinho ali. Boa game! Merda! Só usando pistola, ajudando tudo que eu tenho aqui. Agora isso vai até. Agora isso vai até. Vamos usar o kit aqui, né? Vou chegar mais perto ali. O que achou disso, a gente? Vou te pegar. Vou te pegar, lazarenta. Vou preparar minha escopetona aqui, velho. Pronto. Vamos aí, ligar essa válvula. E aí tá, galera. Segunda missão concluída. Tá aí mais um pouco aí do Tom Clancy's The Division 2. Espero que vocês tenham curtido a gameplay aí. E deixe um like para ajudar o canal aí. E vou ficando por aqui. E espero aí, com certeza, ir lá para colocar mais vídeos da série Tom Clancy's. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui com a gameplay. Um grande abraço. Valeu. Falou. Falou. A gente não vai fazer nada para impedir. Mas cansamos de fazer parte disso. Vamos ficar aqui no castelo e viver do nosso jeito. Então é melhor vocês aceitarem numa boa. Não sei se o general vai gostar. Bom, ele sabe onde nos achar. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.